Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Pregrana de Região Hoje eu tô aqui na Praia da Aviação aqui pra mostrar como tá o tempo, a temperatura e as condições da maré e como vocês podem ver o tempo tá muito frio, tá ventando o vento tá bem forte aqui a água tá mexendo mais grande eu tô aqui bem perto do calçadão, a gente já da faixa de areia a amarela tá muito, muito alta mesmo e tem pouca gente na praia tem pouca gente mesmo e nessa quarta-feira de cinzas a praia tá praticamente voltando ao normal com poucas turistas agora vai ser mais um tempo e somente os moradores com toda a cidade, né ali na frente, ó tem bastante urubu com certeza deve ter algum peixe morto alguma carniça ali, né pra eles estarem comendo, né e vou deixar mais mostrar as gaivotas que também são meio peixe não sei se o áudio tá bem legal porque tá muito leito aqui, né mesmo protegendo o microfone eu não sei se tá saindo legal o áudio desculpa, tanto é meio agitado mas porque senão o áudio vai sair muito ruim eu sei que ontem eu tomei a ficar em contas elas estavam em profundidade só que eu achei que eu vou deixar o áudio aqui infelizmente o áudio vai ficar ruim agora então vai ficar ruim agora então vai ficar ruim agora só que eu vou deixar mais que eu vou deixar de novo agora ? 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 O que é isso aí? Então, vamos lá, vamos lá.